No fundo do mar se cria muitos peixes e nadadores No mato também se cria lindos pássaros cantadores No sertão também se cria bulbo e pão aqueador No mundo também se cria os amores enganadores O amor lá do meu pai no beijo que ela me fregou Ela se mudou de terra e pra mim não participou Ela não sabe de mim nesse estado que eu estou Se quiser saber notícia vá lá no jardim da sol Debaixo do pé de cravos onde a rosa se formou Sem um pé de rosa branca ela mesmo se enfrentou Naquele jardim formoso muitas vezes ela chorou Por causa do pé de rosa lembrança que ela deixou Ela foi no retratista o retrato ela tirou No lugar que ela estava de presente me mandou Eu preciso me estimar porque o meu ela estimou Meu coração era duro mas agora quebrantou Meu corpo balanceava minha fala se mudou Quando nós te abracemos na hora que o trem chegou Arranquei muito suspiro na hora que o trem chegou Arranquei muito suspiro na hora que o trem chegou Ela saiu foi-se embora mas logo ela voltou Veio com um lezinho branco minha lágrima enxugou Se você não me queria porque você me namorou Nós podemos viver juntos o tempo que Deus marcou No melhor tempo da vida veio a morte e carregou